Boa tarde, Deus abençoe no nome de Jesus, uma vez mais aqui, nós estamos agora, nossas condolências estão com os irmãos e irmãs e toda a população que está a sofrer na Lívia, onde houve este desastre, este desastre que cobrou miles de vidas, é um número bastante elevado e realmente é muito triste, porque nós sabemos que em meio desse vasto número tem muitas pessoas que realmente são indefensas, também nós estamos orando por todos para que o Senhor conceda para eles o alívio, que conceda para eles a alegria e o gozo de voltar novamente e reconstruir suas vidas, amém? Então, vamos continuar orando para que suas salvas, suas vidas seriam restauradas, assim como também oramos pelo Morroco, onde também o sismo, lá, bateu forte e também cobrou um número bastante alto de vidas, amém? Então, nós continuamos orando porque a lei também está nos nossos irmãos, o número de todo este número e nós oramos para que o Senhor proteja todo este povo e seja libertando as salvas, em nome de Jesus. Pronto, hoje nós temos aqui outro mensagem para aquecer você, para encorajar você a investigar sobre esta área. E a pergunta é, por que rejeito o que é conveniente para mim? Por que rejeito o que é conveniente para mim? Por que que nos rejeitamos isso? A gente tem esse costume, não? De as coisas que são boas, convenientes, a gente tem uma dita que fala assim, não é bom, não está de moda. Ou pronto, simplesmente algumas coisas que são proibidas, têm mais sabor. Lembra-me aí, um tempo lá atrás, anos atrás, estava na tropa ainda, estávamos lá na selva e a gente entrava ali, entramos aqui em um monte muito alto, lá em cima, e perto dali tem uma pequena vila, um pequeno povoão ali, pouca gente, mas tem as mocinhas ali, então a gente quando viu aquelas mocinhas, soldados, já há vários meses na selva, aí também as mocinhas vêem os soldados e ficam contentes. Aí de noite, querendo fazer amistade com elas, a gente escapava assim. A gente saía, via do grupo, não é? E no meio do perigo, não é? Mas o aviso, o treinamento falava para a gente não se escapar, para a gente não fazer isso porque era perigoso. Era perigoso para a gente e perigoso para a patrulha, não é? Então é importante que a gente entenda isso, mas a gente fazia. O que não era conveniente, fazia. O que era conveniente, não fazia, que era ficar dentro. Então a gente tem algo real. Agora, olha lá, vou ter um exemplo geral. Por exemplo, o cigarro. As pessoas fumam, né? E lá no cigarro tem as fotos ali da pessoa doente e fala de que as doenças que produz o fumar o cigarro. Mas as pessoas simplesmente vendo isso, elas se ignoram. Porque sabendo que não devem fazer, é fácil. Igual fazia. Ignora, não é? Vea ignorância e toma controle e fazia. Por quê? Porque não é conveniente. E isso que fazia. E as coisas que são convenientes, que não fazia, elas se rejetam, não é? Então, o que fazia? A gente termina rejetando as coisas que são convenientes e aceitando que não é conveniente. Eu quero aprender um passagem da Bíblia aqui, para você ficar um pouquinho mais encorajado a ler novamente ele e investigar ele, analizar ele, estudiar ele, para que você fique mais entendido sobre o tema. Olha o que fala aqui hoje. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, fala o seguinte. Porque o que faço não entendo. Porque não faço o que quero. Mas o que odeio é isso que faço. Normalmente as coisas que não são boas, são as que nós odiamos. O que passa? O apóstolo está falando aqui ao contrário. Por quê? Porque ele já odiava o pecado. Mas ele, o que passa? Ele odiava o pecado, mas isso é o que fazia. Porque a sua carne, ele vai para lá. Ora, a pessoa que não tem entendimento, ela não se importa, porque não sabe escolher. Então, aquelas coisas que a gente não deve fazer, são as coisas que termina fazendo quando a gente não tem disciplina. Então, aí, há algo importante, que ainda que a gente é liberto, ainda que a gente já sabe o que está acontecendo, isso ataca fuertemente, porque está dentro de nós. É uma natureza, que está aí, e ela não quer deixá-nos. Ela, ela, entretanto que não estamos na terra, entretanto que não estamos aqui no mundo, isso vai nos acompanhar sempre. Então, ela tem que sempre estar pendente, vigiando e disciplinando esta área. Então, o apóstolo fala ali que aquelas coisas que ele rejetava, que já agora ele rejetava o pecado, ele continuava a querer fazer. E essas coisas que levavam ele para a frente, e fala assim, mas a frente, pobrecinho de mim, não é? Eu vou ler aqui o versículo 16. E se, e se, e se eu fizer o que não quero, aprovo que a lei é boa. Portanto, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que ainda está em mim. Ou seja, quando o pecado está na pessoa, ele faz as coisas que ele alguma vez não quer fazer, mas ele termina fazendo. E para a gente não continuar ali, a gente tem que creer em algo superior, algo melhor, que liberte. Por isso, acredite em Jesus Cristo, e você vai ser salvo. Porque é o único que pode vencer a carne, é o único que pode vencer as trevas, é o único que pode vencer o pecado. O 18 fala assim, ó, e sei que em mim isto não é a minha carne, não há vida, e sei que isto é, na minha carne não há vida nenhum bem, porque está em mim o querer, o bem, mas não fazê-lo. Ou seja, a gente quer fazê-lo, mas a gente não dá para fazê-lo. A gente quer amar o que é conveniente, mas termina rejeitando ele. Termina pegando a escolha errada. Termina pegando a escolha que amanhã vai ter problemas, mas a gente não se importa, a gente quer estar contente agora. A gente quer ter uma festa agora. Um dia de festa, por lá, amanhã vemos o que fazer. Mas, se você quer amanhã, vai ter problemas, porque vai ter um resultado daquilo que está semeando agora. Então, assim nos engana. Assim nos engana este pecado. E nós acabamos pegando o caminho errado. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, para a gente não pegar o caminho errado. A gente vai pegar uma decisão, tomar uma decisão correta. A gente tem que analisar sempre. Sempre tem que ir analisando. Sempre. O versículo 20 fala assim, E se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Se você está fazendo algo que você sabe que não é conveniente, você tem que entender que dentro de você há alguma coisa que está errada. E que está levando você a cometer um erro, que amanhã vai dar problemas. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Fazer um plano de ataque. Porque se você não faz um plano de ataque, você vai terminar dominado. Então, esta é a melhor. Esta é a melhor. Que você tenha que fazer um plano. Por quê? Porque se você não, de uma maneira mais dolorosa, você continuará a ser manipulado por alguém que está a enganar você. Você gosta de continuar a ser enganado? Acho que não. Mas não, não vemos aquele que nos está a enganar. Não sabemos que está ali. Por causa de que não vemos ele. Mas, veem as decepções, os problemas, as doenças, os perigos. E isso é resultado de aquele. Então, isso nos mostra que se estava alguém ali, nos atacar. Que você tem que despertar. Eu vou dar para você uma dica. Leia 2 Timóteos 2.29. Você vai ver como as pessoas que estão fazendo algo errado e não querem fazer algo, mas terminam fazendo. Estão assim como está aqui, 2 Timóteos 2.26. 2 Timóteos 2.26. Estão enlazados. E não querem fazer algo, mas terminam fazendo. Por quê? Porque não tem controle, tem domínio. O versículo 21 fala o seguinte. Portanto, desejando fazer o bem, encontro esta lei. Que o mal está em mim. Aquele controle está dentro da pessoa. Ela não quer fumar. Ela não quer escapar dessa patrulha. Ela não quer pôr em perigo todos os companheiros. Ela não quer pôr em perigo a sua própria vida. Mas não tem autoridade para cuidar-se. Para isso precisa alguém com autoridade para cuidar dela. Se você já descobriu isso, não se alarme. Pare um pouco e faça um plano de ataque. Não faça um plano de ataque. Todo plano de ataque você não pode fazer sozinho. Você tem que fazer em equipa. Porque é uma equipa de combate. E nós temos um comandante muito bom. Jesus Cristo. Então, quando podemos diferenciar entre um e outro, temos que aprender a escolher. Podemos escolher a quem vamos atacar. Quando a gente identifica o inimigo, a gente vai saber a quem vai atacar. Mas para isso você precisa se preparar e conseguir um parceiro, um companheiro. Alguém que saiba de batalha. Alguém que saiba do assunto. Alguém que esteja bem informado. Para este assunto, o melhor, é Jesus Cristo. Você só me tem que falar assim, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Me perdoa meus pecados. Me concede a vida eterna, por favor. E me ajuda para eu ser liberto dos bichos, das doenças, das mentiras, de tudo aquilo que não é conveniente para mim. E me ajuda a ter autoridade para eu escolher o que é conveniente. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por me ajudar. Eu te faço meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Você começa por ali. Começa descobriendo, fazendo um plano. Quando chega o plano, você vai precisar de pessoas que ajudem. É Jesus Cristo. Ele vai ajudar. Vai trazer toda a malta da igreja. Assim sabemos que não a gente vai poder ser liberto. Então, você vai atacar a esse inimigo de uma forma adequada. Então pronto, já sabe. É isso que você tem que fazer é um plano. E para isso, você precisa de Jesus Cristo. Por quê? Porque você quer aprender a amar aquilo que é conveniente e fazer. Você quer deixar de rejetar o que é conveniente e deixar de estar cometendo o erro de pegar as coisas erradas. Deus te abençoe, te guarde e te ajude nesta batalla para você aprender e ter autoridade para aceitar o que é conveniente para você. não para os outros. É para você em Jesus Cristo. Você está em seu te guarde e vai lá novamente e você dá uma revisão bem boa ali no livro de primeira uma revisão bem boa, não é? Perdão, no livro de Romanos capítulo 7 versículo 15. Dá aquela revisão lá. Você pode ler também 2 Timóteo 2, 26 e também pode ler no livro de Mateus 11, 28 e 1 Coríntios 10, 23. Aí você vai ter mais informação e você vai se encorajar a emprender esta luta com seu parceiro que é Jesus Cristo. Agora que você aceitou ele. A paz do Senhor. A paz do Senhor.